É hoje o dia, é hoje, é hoje, é hoje, final! Vai ter Brasil e Bélgica na EA Sports! As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo! Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusaí, o Esteiro, vamos nessa! É Brasil contra a Bélgica! É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA, é um momento especial, único na vida de qualquer atleta! É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira, e eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo! Segue a escalação do Brasil! O Gaúcho Alisson no gol, Thiago Silva é titular com marquinhos no miolo da defesa, Casemiro vem pro jogo, com Paquetá pelo meio, e Richarlison, fecha a escalação no ataque! A Bélgica tá pronta! No gol temos Courtois, Milnier entra com Castanho, fazendo as laterais, De Bruyne vem pro jogo com Carrasco, os dois mais abertos, e pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente! Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports! Gitzel com ela, que chance! Vai bem e faz a defesa! Hum, goleirão, entregou a rapadura! Vinícius Júnior pode partir, tem espaço pra isso! Vinícius Júnior dá pra bater! GOOOOOOOL! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido, a defesa tava desarrumada, e o detalhe é que tinha pressão da marcação, mas a finalização saiu com muita eficiência! Eu confirmo, placar 1 a 0! Passe errado! É arremesso! Rafinha! Afasta o cruzamento, o lanceira perigoso! Osh! Volta aqui! Correu cedo demais, quem tem pressa come cru! Impedimento! Witzel! Trossar! Toque pro Vinícius Júnior! Vini Júnior! Rebate o goleiro, tá viva! Bobeada! Não aproveitaram o lance! A gente tem que aplaudir esse goleiro, Vilani! Salvou a pátria! Era uma bola difícil de pegar! Que susto, Caioba! Pelo menos agora dá pra jogar na moral, respirar! Defendeu! Que toque de cabeça! Que defesa, Caio! Sensacional! Porque a cabeçada foi muito bem feita! Defesa com grau de dificuldade altíssimo! Altíssimo! Debro, Ines! Canteio batido! Pega o goleiro! Sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Vilani! A bola veio de muito perto! E ele quase não teve tempo de reagir! Pegou bem! Leu o cruzamento! Foi decidido! Tem espaço! Pode armar o contra-ataque! No travessão! Ainda tá em jogo! E a bola vem tranquila pra defesa! É pra vencer a trave que deu uma ajudinha, Caio! Lembrou muito aquele lance do Palhuca na final da Copa de 94! Brasil e Itália! Busca na internet aí, molecada! Tarnela o goleiro pra defender! Toca curtinho por ali mesmo! Segue o jogo! Neymar! Passa em profundidade! Quero ver! Milagre! Pega o goleiro do mano a mano! E defendeu com muita segurança, Vilani! Sensacional! A bola vai na direção do goleiro que fica com ela! Vamos pro jogo! Vantagem! Brasil com a bola! Bola de pé em pé! Qualidade! Precisão! Calma! O goleiro pega! Tranquilo! Sem perigo! Esse é Vini Júnior! Bate pro gol! Defende o goleiro! Toca! Entrega a bola de presente! Atenção! Brasil parte pro ataque! Quero ver! Aí não, Neymar! Neymar perdeu! Vai puxando o ataque! Droça! Na trave! Atenção! Tá em jogo! O cruzamento para na marcação! O empate podia muito bem ter saído, Vilani! Mas o poste não colaborou! Agora, se a marcação continuar dando mole, não vai demorar pra sair o gol! O Brasil perde a bola! De Bruyne! Ele carrega com opção pro passe! Droça! Subiu a bandeira! Impedimento marcado! Por muito pouco! Danilo! Rafinha com ela! Chega bem! Pra mandar o cruzamento pra longe! Vai descendo a Bélgica! Procura o ataque! Tocou mal! Direto na marcação! Protege a bola! Nertens! Cruzou pra área! Aparece a zaga pra roubar! Neymar! Neymar! Perdeu! Trossar! Munir com ela! Sem falta! Falta! Confirma a juizona! Dá pra bater daí! No travessão! Tá viva! Chance perdida! Não deu em nada! Faltou sorte agora, Vilani! A trave não ajudou! Mas tem que continuar tentando um empate! Ainda tem muito jogo pela frente! Erro do Casemiro! Perdeu! Esse é Rafinha! Danilo! Cruzamento! Pro miolo da área! Tira! Corta o cruzamento! Afasta o perigo! Perdeu! Esse é Rafinha! Bola pro Neymar! Interceptado! Boa participação da defesa! Veio na dividida! É só arremesso! De Bruyne! De Bruyne! Escanteio! A Bélgica vai pra área! Tenta o empate! Bateu! Bateu! Vem o escanteio na área! Bola cruzada! Mal cortada! Segue o ataque! E o lance morre por aí! Toque errado! Devolve a bola! Bola! Vai carregando! A rapaziada aparece pro jogo! Retoma a defesa! O ataque vinha com o perigo! Danilo! Recebeu! Tá marcado! Quero ver! Pegou! Linda defesa! Caio! E tava muito perto! Vilani! Que defesa! Parecia o gol certo! Neymar! Bateu! Vem o escanteio! Não conseguiu afastar! Segue o lance! Courtois defendeu! Pega na trave e vai embora! Bateu de primeiro! Do jeito que ela veio de voleio! O Caio era bom, né? O que que faltou, Caio? Sinceramente, faltou a bola entrar! Porque o movimento foi perfeito! Foi por pouco! Castanhe! Carrasco! Teremos mais dois minutos de acréscimo! Saiu! Saiu! Lateral pra Bélgica! Castanhe! A Bélgica tem liberdade pela lateral! Toque pro De Bruyne! Vem da defesa! Espetacular, Caio! Espetacular, sim! Vilani, o tempo de reação do goleiro pra conseguir chegar na bola foi sensacional! Bate de Bruyne, bola pra área! Afasta mal! A bola cruzada, a bola segue viva na área! É gol! Gol! Final da Copa empatada com esse gol, Caio! E que final, Vilani! Ainda tem tempo pros dois times buscarem a vitória! Uma bobagem inaceitável no futebol profissional! Não conseguiram ser firmes ao afastar o perigo! Por isso mereceram tomar esse gol! Termina a primeira etapa! Intervalo no Lusa e o Mistério! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA! Vamos nessa! Segundo tempo! Ah, isso é uma bola tranquila pra ele! Rafinha! Passa como quer e vai embora! Esse é Rafinha! Boa defesa do goleiro! Teve que saltar! Esse campeão marcado! A chance pra desenho empatar o jogo! Cobrou! Manda na área! Tira mal a bola do cruzamento! Segue o ataque! Esse é Richarlison! Interceptado! Interceptado! Foi bem! Mata o ataque! Tem jogo! Sem falta! Vantagem! A bola é da Bélgica! Desarme na bola! Acaba cedendo o arremesso! Com ela, Munier! Com ela, Munier! De Bruyne! Thiago Silva evita a bola cruzada! Mandou pro gol! Defendeu! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro! Escanteio batido! Tentou afastar a bola cruzada! Tentou afastar a bola cruzada! Errou! Tem perigo! Danilo com a bola! O cruzamento não dá em nada! De graça pra defesa que agradece e sai com a bola! E o time vai pro ataque! Ih, rapaz! Tá aí! Bola batida de longe! Gol! Pra liderar o placar da decisão, Caio Ribeiro! Tem que manter a concentração até o final, Vilani! O título tá encaminhado! Toca na bola a Bélgica! Recomeça a partida! A Bélgica atrás no placar! Segue o lance! A vantagem é da Bélgica! Opa! Esquece a vantagem! Volta a origem do lance! Falta marcada! E a árbitra fica só no papo! O aviso, por enquanto, é verbal! Na próxima, ela dá cartão! Witzel com ela! Eles recuperam na pressão a posse de bola! Bola em profundidade! Sobre o travessão! Que bomba! Mertens! Vacilo da Bélgica! Passe interceptado! Carrasco! Yannick Carrasco! Nada, Nina! Não desta vez! Pega o goleiro! Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje! Atenção! Escanteio curto! Tentou afastar o cruzamento! Não deu! Segue o lance! Chance perdida! Não deu em nada! Boa recuperação de bola! Sem falta! Que chance! Vai empatar! De Bruyne! Gol! Do Kevin De Bruyne! Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance! O jogador estava perto demais do gol! Aí não tinha como errar! Bela finalização! Dois a dois! Que jogo! Vinícius Júnior! Vamos acompanhar esse ataque! Por cima do gol! Na batidinha colocada! É inegável que está bom de ver esse jogo, Vilani! Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados! Ninguém quer saber de segurar o empate, não! Se precisar, dá para tocar! Vai bem e faz a defesa! Escanteio perigoso! A Bélgica tenta pular à frente! Bateu curto por ali mesmo! Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva! De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega! O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola! Defesaça! Atenção! Bola curtinha por ali! 25 minutos! Segundo tempo! Tem muita coisa para acontecer! O passe vem por cima! Vem na dividida! Vem arremesso! Boa defesa! Vai bem o goleirão! Liga de fundo! Escanteio! Neymar! Bola direto na área! Afasta o perigo de soco! Boa defesa! Esse é Vini Júnior! Bola para o Neymar! Para na marcação! 30 minutos! Teremos mais 15, pelo menos, com a bola rolando! Faltou um pouquinho! Lateral! Eden Hazard! Vertogen! Witzel! Castanhe com ela! Alisson! Alexandro! Eu quero ver mais um ataque no finalzinho! Dá tempo para ganhar o jogo! Romelu Lukaku! E botou para correr! Toque para o Vinícius Júnior! Esse é Caseniro! Atenção para fazer e desempatar! Gol! Do Brasil! Do título! Para ficar à frente no finalzinho da grande decisão da Copa do Mundo FIFA! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque! E a finalização! Olha como ele ajeita o corpo e dá uma chicotada linda na bola! E agora muda tudo no jogo! Cheiro de vitória, Caio! Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo! Vai cozinhar o jogo! O tempo passa a torcida brasileira, diria Fiore Giliotti! Tentam um empate na insistência! O Brasil perde a bola, erra o passe! Olha o Hazard, carrega, pode tocar, tem apoio! Intercepta o passe na hora H! Hazard! Vai passar! Atenção! Gol! Que final é essa! Teste para a Cardiaco, tudo igual com o jogo! Se encaminhando para o fim! Essa troca de passes foi demais! Desarrumou toda a marcação! E o Lukaku, que é um atacante de muita presença de área, ficou de cara para o gol e não desperdiçou! Porradaria, trocação! Parece o FZ, está 3x3! Tudo igual! O jogo acabando e eles descem mais uma vez para o ataque! Não deu, mata o ataque! A bola é da defesa! Desce para o ataque, aparece a opção! Neymar manda para a área! Vem o cruzamento, ele domina, mas está sob pressão! Subiu a bandeira, não vale o gol, Caio! E está se lamentando muito, porque o impedimento foi no detalhe, Vilani! Palmas para ele! Cortou bem o passe! Segue conduzindo no ataque! Aí, a chapa esquenta! Apareceu bem, acaba com o aperto da zaga! Instantes finais, a Bélgica tem o escanteio que era a vitória! Joga limpo, joga sério, afasta dali! O contra-ataque está desenhado, olha só! Capricho, meu filho! Gol oferecido, vai fazer! Gol! Um presentaço, o goleiro estava longe do gol! A marcação bobiou, e o time armou um contra-ataque muito rápido! E aí, ele teve toda a frieza do mundo! Para passar pelo goleiro e mandar para o fundo do gol! 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 Acabou! Campeão do mundo! Sai! Vim o campeão mundial, o Kaioma! Temos um dono da Copa do Mundo da FIFA no carter amigo! E não tem como se conter, Guga! Esse é só o maior título do futebol mundial! O sonho de qualquer jogador! E essa seleção fez por merecer. Não falta motivo para comemorar. O mundo é deles. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo, da comissão técnica, pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido todo tipo de aplauso e parabéns, Caio, eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa do gravado, para vibrar um dia para a eternidade.